É família, é família, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise dos decks de Commander Masters, hoje o deck de encantamentos, o deck que na minha visão foi o deck menos hypado quando anunciaram esses 4 decks que sairiam nessa nova coleção, era o deck que estava com o menor preço entre os 4 também, preço de pré-venda nas lojas, e era o deck que eu particularmente criei uma expectativa pequena, não muito grande, mas criei uma expectativa pequena de que tivesse a melhor lista, justamente por ser um deck que honestamente não traz tanto hype quanto os outros, querendo ou não, Fractius e Eldrazi são dois tipos de criaturas que são amadas ou odiadas, então elas geram uma paixão no jogador, Planeswalker é um tipo de carta, outro tipo de carta que também a galera ama muito ou odeia, então também gera muita paixão, mas um deck de encantamentos, por mais que existam os fãs, eu particularmente, eu tenho alguns decks de encantamento, eu sou muito fã, e nessa nova combinação de cores, Abzan, eu me interessei bastante, mas não podemos botar em pé de igualdade com os outros, então eu imaginei que esse deck teriam coisas mais interessantes. Eu já fiquei, uma coisa me atraiu muito nesse deck, foi justamente a comandante, né, ela é ilustrada pela Magali Villeneuve, minha ilustradora favorita, e etc e tal, e eu já falei isso várias vezes, por isso só, só por isso, né, esse deck já me atraiu muito, mas eu vou ser muito sincero com vocês que eu não achei a habilidade dela lá, nossa, que habilidade bacana, né, primeiro que ela custa 5 manas, né, um 4x4 ameaçar, ela dá ameaçar para as outras criaturas encantamentos que a gente controla, então você pensa, beleza, é um deck que vai colocar bastante criatura encantamento na mesa, já que essa habilidade de ameaçar para a criatura, importa que você tenha criatura encantamento na mesa. E aí toda vez que uma, toda vez que ela entra em campo de batalha ou ataca, você exila até um encantamento não aura do seu cemitério, e você cria uma cópia, né, dele, exceto ele é um 3x3 black zombie em adição aos outros tipos, ou seja, você vai exilar o encantamento do seu cemitério, você vai criar uma criatura encantamento. Então assim, ela por si só, ela vai alimentando, né, a própria habilidade dela e tal, tipo, ela vai exilar, você vai fazendo encantamentos, né, a gente pensa muito, por exemplo, em sagas que são encantamentos que normalmente vão ter 3 habilidades legais, ou pelo menos uma delas vai ser bem relevante, depois vão pro cemitério, e aí você faz a aniquité, você exila aquela carta do cemitério, faz a criatura, e aí a criatura vai ter o efeito da saga de novo, e você vai poder bater com aquela criatura, você vai poder fazer o efeito da saga, pelo menos até onde entendo, né, já que você tá copiando, né, já que é uma cópia do encantamento, então você vai ter os mesmos efeitos que aquele encantamento tem. É bacana, né, eu acho, eu acho que o custo dela é um custo alto, por ela não ser, por exemplo, indestrutível, eu acho que ela poderia ter vindo parecido com os, né, com a mesma ideia dos deuses de Teros, de que, ah, beleza, tem a devoção X, e se não tiver devoção, você só é um encantamento e indestrutível, sabe? Cara, não faz, não faz sentir isso, isso eu achei um grande erro de design, você ter uma criatura de custo 5, que ela não tem uma grande habilidade quando entra em campo de batalha, sabe? Ah, beleza, você já vai entrar com ela e reanimar, entre aspas, o encantamento, mas ela é alvo muito fácil de remoção, gente, muito fácil de remoção, sabe? Não ter o ARD, não ter um Hexproof, alguma coisa assim, não ter um indestrutível, gente, eu achei muito, muito triste, e por isso só, eu acho que na questão de jogabilidade assim, já me deixa com o pé bem atrás, tá? Mas, o que eu quero começar chamando a atenção de verdade é isso aqui, tá, família? 418 reais está o preço no menor da liga, eu vou até aumentar um pouquinho pra vocês darem uma olhada, acho que eu aumentei muito, beleza, aqui. 418 reais, família, esse deck, até agora, é o único deck, né, dos 3 que já saíram, né, esse e os outros 2 de Planeswalker ontem, que já tem vídeo no canal, e de Fractos também já tem vídeo no canal, saiu antes de ontem. Cara, esse deck é o único que saiu muito abaixo do preço que eles estão cobrando, sabe? Ah, beleza, aqui, esse é um deck que eles estão cobrando só 600 reais, mas, gente, não chega nem perto, sabe, de um valor, porque, tudo bem, a gente entende que o deck de Fractos, o galera está cobrando 900, o Eldrace 800, porque estão muito hypados, e aí eles já saíram com o valor, é, o Fractos já saiu com o valor de 600 reais, sabe, tipo, absurdo, ontem o Planeswalker também, 600 e tantos, um valor absurdo de reprint, né, pra gente até pensar, nossa, é, talvez valha a pena comprar. Cara, esse aqui, ele já veio na decepção já de cara, sabe, os reprints dele já tem meio que uma decepção. Eu dei uma olhada por cima do deck, eu vou falar com mais calma agora pra vocês, e é o seguinte, é, esse deck, ele não me parece ser um deck ruim, tá? E aí, novamente, uma coisa importantíssima, galera, eu estou analisando todas as listas pelas listas, eu não estou analisando pelo valor que está sendo cobrado pra você comprar esse deck. Obviamente que no final, ou em algum momento do vídeo, como agora mesmo eu já estou citando isso, eu vou fazer um disclaimer se eu acho que vale a pena ou não comprar, pelo preço que está. Mas, eu quero que vocês entendam que muitos comentários nos dois últimos vídeos de que, ah, esse deck é ruim, esse deck não vale a pena, esse deck é ruim, esse deck não vale a pena, o reprint é ruim. Gente, é, é, eu estou analisando sem pensar no valor, eu estou analisando a lista. Obviamente que, por exemplo, se esse deck aqui custasse 350 reais, ninguém estaria falando mal dele. Se o deck de fractures custasse 450 reais, 400 reais, ninguém estaria falando mal dele, ninguém estaria falando que a base de mana é horrível, como muita gente está falando, né? Então, tenham isso em mente, eu vou analisar primeiro ele pela lista, não me importando com o preço. Esse deck é um deck que traz uma coisa bem legal, né? Ele tem 28 criaturas, que é bastante criatura, e ele tem 25 encantamentos, que é muito encantamento. Então, onde que esse deck vai pecar, vai sofrer? Vai sofrer nos artefatos e nas mágicas instantâneas. Então, a gente vai ter ali o Sol Ring e o Cinate, que são duas cartas básicas aí, entre aspas, tá, galera? Obrigatórias em todo o deck, né? Porque a Wizards coloca eles em todo o deck. Não vejo por que não colocar aqui, pra ser muito sincero, acho que tá ok, não acho que precisaria de mais, é, Ram Pedras de Mana, e eu vou explicar porquê. E apenas seis mágicas. E dessas seis mágicas, nós vamos ter uma remoção pontual, Caminho para o Exílio, dois, não, três Rampes, e duas Globais, Ritual da Seifa, que eu acho muito boa essa carta, e extinguir toda a esperança, destruir todas as criaturas não encantamentos, que também é muito boa pra esse deck. Eu senti falta de mais remoção pontual, tá, família? Seria uma coisa que talvez, é, obviamente que vai ter um vídeo mais lá pra frente de upgrades desse deck, né? Também se vocês quiserem, né? Porque eu acho que vai ter tão pouca gente que vai comprar esses decks que eu acho que talvez nem vale a pena fazer esses vídeos. Talvez, eu tô com uma ideia, e aí eu vou precisar, eu quero muito pedir a ajuda de vocês agora. Deixa nos comentários. A minha ideia é a seguinte, ao invés de fazer um vídeo de upgrades desses quatro decks, eu quero fazer um vídeo de montagem de deck, então eu vou montar quatro decks nessa mesma ideia desses quatro decks aqui, só que num budget muito melhor, e decks que fiquem tão bons quanto esses ou melhores. Se vocês curtirem essa ideia, deixa nos comentários, pra eu poder saber se eu faço esses vídeos, seriam quatro vídeos no caso. Eu tô bem animado pra fazer isso, mas eu quero saber a opinião de vocês. Então, assim, eu colocaria mais remoções pontuais, né, mas é isso que a gente tem. Temos o Kalix, né, que é um Planeswalker muito bom, que veio lá em Teros e foi muito mal aproveitado em quase todos os formatos até agora, não vi ele jogando nenhum, então nesse deck aqui ele pode ser muito bom. E aí a gente tem algumas cartinhas aí bem legais, tá? Esse deck tem... Por que que esse deck eu falei que eu acho que não precisa de muita Pedra de Mana, né? E talvez nem de muito ramp, porque esse deck tem muita carta, muita carta que diminui o custo de encantamentos. O Aralto do Panteão, é... Cadê? Fiandeira do Destino não é uma que diminui, mas é uma carta muito boa, né? Eu sofro muito quando eu pego o Kalix no Brau e o oponente faz essa carta no turno 2, eu sempre fico pistola. É... Mágica de Camantamento custou a menos, né? Místico do Campo Estrelado. Naturalista Jucai, é... É... Então tem muita carta aqui que ela vai diminuir o custo, né? Dos seus encantamentos. E vai ter muito Drau também. Tem... Pô, tem a... A Tesselã do Santuário, que ela tava num valorzinho alto, né? É... É... Tava 21 reais, talvez caia um pouquinho agora. Tomara que caia um pouquinho. Nem que caia 1, 2, 3 reais de valor. Se já cair... 3 reais de valor já tá muito bom pra gente, né? É... Pra uma coleção tão flopada como essa. Mas ela adiciona mana, né? Uma outra... Um outro reprinte incrível é a Dryad. Essa Dryad é uma carta que, por exemplo, eu quero muito colocar no meu deck da... Da Thali, do Monstro Jitrog, que vai ser o meu próximo deck construído que eu vou montar. É uma carta que eu tô querendo muito. Então, pô, se ela cair de preço aqui, 47 o mínimo da liga. Se ela cair de preço, cara, pra mim vai ser muito bom, né? É... Temos aí a Campeão Set Sanna pra comprar carta. Também tá um precinho alto. Tem essa bruxa que eu achei mó engraçado. Não conhecia essa carta, né? Eles botaram essa imagem antiga, mas tem... É... Tem reprints mais novos dessa carta. Tá 10 reais, né? Também pra comprar carta. Cara, esse deck tem muito, assim... São 28 criaturas. São bastante criaturas. É... E toda... Assim... É... Eu acho que... Apesar da gente poder, obviamente, trocar, tirar criaturas aqui. Botar criaturas melhores. Todas as criaturas têm um papel muito legal. Ou elas são encantamentos e têm sinergia com o deck. Ou elas não são encantamentos, mas dão sinergia com seus encantamentos. É... Eu passei por aqui pela Centaura, Caçadora de Crufix. Que é a outra que eu quero muito botar no meu deck de Thalia também, né? Você joga com o topo revelado. Você pode jogar terreno do topo do Grimório. É uma carta muito boa também. Cai muito bem nesse deck. E ela é uma criatura encantamento, né? Então, assim... Eu achei, sinceramente, muito redondinha as criaturas... É... 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 Os reprints desse deck, né? Tem o Arconte, que é muito forte nesse deck. O Edelon, que chegou agora no Arena também, né? Pra comprar carta também. Então, tipo assim... Arasta, né? Pra se proteger quando os oponentes fizerem mágica. Você vai botando mais criatura na mesa. Érebo, né? É um deus. Tem o Érebo e o Eliode, cara. Dois deuses aí, né? O branco e o preto. Muito, muito, muito legais. Eu, particularmente, gostei bastante dessa lista de criaturas. Eu não tenho críticas. É óbvio que sempre dá pra melhorar. Óbvio. Mas eu não tenho crítica à lista de criaturas. Falando sobre as cartas novas. A gente vai ter o Composer of Spring, que é um custo 2, 1 barra 3. Toda vez que entra o encantamento do campo de batalha é sob seu controle. Você pode colocar um terreno da sua mão na mesa. E se você tiver seis ou mais encantamentos, você pode botar uma criatura ou um terreno da sua mão na mesa. Eu achei ele ótimo, tá? Ótima carta. Ótima cartinha. É... Temos aí outra carta nova. A Narci. Narci seria nosso comandante alternativo, tá, família? Custo 4, 3, 3, life link. Toda vez que você sacrifica o encantamento, você compra uma carta. E no final de cada capítulo, de cada saga que você controla, né? É... Cada opaite pede X de vida e você ganha X de vida. Onde X é aquele valor da mana. Eu acho que essa carta, ela... Cara, ela é muito, muito diferente da proposta da comandante Anikiteia. Tá muito diferente. É... Eu... Eu só trocaria elas duas, né? Como comandante. Se eu fosse focar realmente num deck de... É... De sagas, tá? Ela é uma ótima carta, por exemplo, que pode entrar no... No menino novo aí que saiu. Tom Bombadil. Ela é uma carta que... Nossa! Ela... Se você quiser fazer o Tom Bombadil, provavelmente você não vai conseguir fazer o Tom Bombadil só no tema de Senhor dos Anéis, né? Porque você vai precisar muito mais cartas de fora do tema pra poder fazer um deck minimamente jogável. E a Narcy é uma ótima carta. Então se você tem um deck do Tom Bombadil, Narcy é uma ótima carta pro seu deck. É... Eu amei a carta. Achei a carta linda, ilustração linda. A proposta da carta. Acho que ela é uma ótima comandante. Acho que ela é uma ótima comandante. Mas se eu fosse colocar ela como minha comandante... Inclusive, assim, eu acho que ela é até melhor comandante do que a Nictéia a princípio, tá? Pelo que eu falei, né? É... Colocaria a Nictéia nos 99, não como comandante, né? Pelo valor de custo, por não se proteger. É... E aí jogaria com muito mais sagas. Muito mais sagas. A gente sabe que nessas três cores aqui tem muitas sagas boas. Infelizmente, eles não colocaram elas nesse deck. Mas vamos falar mais pra frente. Calma. Ondoo Spirit Dancer. Custo 533. Toda vez que um encantamento entre campos de batalha sob seu controle... Você pode criar um token, que é uma cópia dele. E essa habilidade só triga uma vez por turno. Ótima carta também, tá? Você vai fazer um encantamento e botar uma cópia dele. Cara, uma ótima carta esse Ondoo. É... Demônio do design aí, ó. Pra quem faz... Pra quem é designer aí, ó. Assim como eu, né? Esse é o demônio do destino dos designers. Custo 666. Vou atropelar. Uma vez durante cada um de seus turnos, você pode conjugar o encantamento pagando vida ao invés de pagar o custo de mana. E aí você pode pagar 3 e sacrificar outro encantamento. E ele ganha mais x mais 0 até o fim do turno. Onde x é o custo de mana, o valor de mana do encantamento sacrificado. Achei uma cartinha bem legal, tá? Cartinha bem legal. Não me parece ser uma carta roubada. Mas me parece ser uma carta muito boa. E por último, aí das criaturas novas, Nyxborn Behemoth. Custo 1 milhão, tá ligado? Custo 12. 10 manas e 2 verdinhas. É... 10 barra 10. Custa x a menos. Onde x é o total de mana dos encantamentos que não são criaturas que você controla. Ele tem atropelar. Você paga 2, sacrifica outro encantamento. E ele ganha indestrutível. É um jambrolhão pra... Enfim, né? E ele é uma criatura encantamento. É um jambrolhão pra matar os outros. É isso. É... E agora vamos pra parte dos encantamentos. Que é onde eu acho que... Cara, daqui pra cima, família. Do cinete pra cima, eu acho que o deck tá nota 10. Não vou mentir pra vocês. Eu acho que o deck tá nota 10. Dos artefatos pra cima. Dos encantamentos pra baixo. Que é onde importa mesmo. É onde, cara, tem muito espaço pra melhoria, tá? Vamos começar falando das cartas caras. Vamos tirar o elefante branco da sala. Que é... Grasp of Fate. Tava precisando de um reprint. Eu, particularmente, era doido pra botar essa carta no meu Zur, né? Que busca encantamento de custo 3 ou menos. E essa carta é muito boa pro Zur. Eu gosto muito do Grasp. Ela era bem mais cara antigamente. Era difícil de achar. Ela não só era carinha, mas difícil de achar, né? Então, bom reprint. Tomara que eles continuem reprintando ela. A gente tem Retórica Sagaz. Que é uma carta cara e eu não vejo muitas pessoas usando, né? É... Eu tenho essa carta porque ela veio no deck do Distrixhaven dos Orzov, né? Que no caso não sou Orzov, né? São os Platino apenas. Toda vez que um oponente ataca você ou um Plenisol que você controla, exila uma carta do topo daquele oponente. E você pode conjurar enquanto estiver exilada e gastar mana de qualquer cor. Qual que você tiver, como se fosse de qualquer cor. Eu acho uma carta muito boa, mas eu nunca vi essa carta em ação, tipo, valendo muito a pena, né? Ela é quase que um campo... Uma prisão fantasmagórica, uma propaganda, sabe? Pra você se proteger. Inclusive, prisão fantasmagórica cairia bem nesse deck, né? Mas não veio. Enfim. Temos aqui Campo Estrelado de Links. Mais uma carta carinha, né? Custo 5. No início da sua manutenção, você pode devolver o encantamento do seu cemitério para o campo de batalha. É muito forte, muito forte. Enquanto você controlar 5 encantamentos ou mais, cada outro encantamento que não seja aura sob seu controle é uma criatura. Isso é meio perigoso, tá, galera? Por quê? Porque, cara, seus encantamentos que não são criatura só podem ser destruídos por destruição de encantamentos. A partir do momento que seus encantamentos são criaturas, cara, qualquer global destrói seus encantamentos. E aí é mais uma crítica que eu deixo aqui, né? Não ter proteção. Como que você não protege seus encantamentos? Eles não trouxeram aqui cartas que propõem proteção para os seus encantamentos. Nem o comandante tem isso. Imagina os encantamentos, né? Então eu achei isso muito ruim. É uma falha de sinergia muito grande. Mais pra frente temos o Despertar do Mirário. É uma carta que eu gosto muito. Eu tenho ela no meu Commander de Fractius. É uma carta que eu acho que é muito pouco utilizada. Mas é uma carta que eu gosto muito, né? Você bufa suas criaturas e você rampa, em tese, né? Seus terrenos adicionando duas manas aí. E das cartas caras são essas, tá? Vamos passar para as outras que é o seguinte. Fonte de Fertilidade, pra procurar terreno básico. Nhe, fraca, não gosto. Expedição de Calna, essa carta, tipo, é uma carta que eu também, pra rampar, que eu também não gosto. Lembrando que, assim, eu tô falando do meu gosto, tá? São cartas que são de um Commander pré-montado e que são pra ter uma sinergia com o deck de encantamentos. Dito isso, eu não gosto dessas cartas, tá? Invasão da Horda. Gostei muito, tá? Gostei muito de Invasão da Horda porque é um encantamento que propõe você botar o corpo na mesa, entendeu? O zumbi ali, tanto pra se proteger quanto pra atacar os outros. Gosto. Aprisionamento dos Titãs. É uma saga, sem dúvida, é uma das sagas já criadas. Eu não gosto. Auguro de Caça, outra carta que eu, particularmente, não gosto muito. Auguro do Sol também não gosto. Batalha de Bretegaard, outra saga, cara, saga rara, né? Você cria uma ficha de humano, depois você cria uma ficha de elfo, depois escolhe qualquer número de fichas. E pra cada uma delas você cria uma ficha que serve uma cópia, mano. Enfim, cara. Ai, sei lá, qualquer número de ficha de artefato ou criatura. Não é nem encantamento, mano. Escolha qualquer número de ficha de artefato. Ela não tem sinergia com o próprio deck. Enfim, passo pra frente. Canção de Amor da Noite do Dia. Ô, que coisa linda, né? Dá até um tesão. Você, o oponente alvo, compra dois cards cada um. Cria uma ficha de ave, coloca o marcador. Nossa, muito ruim. Goalie Shimpetus é uma carta nova, tá? É uma aura que você encanta uma criatura, ela ganha mais um, mais um e toca o mortífero. E ela é atiçada, ou seja, ela é obrigada a atacar todo o combate. E não pode atacar você se ela tiver a opção de atacar outros oponentes. Só que tem um negócio bem legal, né? Quando a criatura morre, você devolve o Goalish pro campo de batalha no começo da endstep. E tem uma coisa muito legal, tá, família? Que todo jogador de Zur sabe. E todo jogador que não joga, não sabe disso e quando joga contra a Zur, fica desesperado. Que é, quando uma aura vem pra mesa com alguma habilidade, sem você ter conjurado ela da mão. Quando ela entra na mesa, ela já entra, você já escolhe alguém pra ela abraçar, né? Pra ela encantar. Então, se tiver uma criatura com Hexproof, com Shroud, né, manto, não importa. Ela vai entrar na mesa, ela já vai entrar encantando, tá? Sei que muitos de vocês vão duvidar disso, depois pesquise aí no Google. Presença encantadora é ok. Toda vez que você conjurar uma mágica de encantamento, compra uma carta. É uma carta boa pra dar card vanta. Já falamos da retórica, né? Abundância é uma carta ok também, né? Eu não gosto muito, mas, enfim, você vai escolher entre terreno e não terreno. E aí tem que revelar pra colocar o que você escolheu na mão, ok? Aprisionar é uma carta que eu gosto. Eu uso ela principalmente muito no Brawl. Ela entra e destrói a permanente, né? Que não seja terreno que o oponente controla. Então, cara, isso quebra muita coisa. Depois ela te rampa. E aí o último, ela é meio sem graça, né? Dá toque mortífero pra suas criaturas. Se você tiver uma mesa ali já bem evoluída, com algumas criaturas legais, uns tokens legais, pode ser legal. Degradar é cast away, né? Ok pra exilar, tem lampejo, custa 4. Beleza, é encantamento, não é a melhor carta. É uma carta de um power level muito baixo, mas é uma carta, né? Refúgio dos Felidaires é ótimo. Eu adoro essa carta. Eu acho que, cara, todo deck que, pô, tem alguma proposta de aterragem, de encantamento, alguma coisa. Cara, merece essa carta. Eu sou muito feliz que essa carta não é cara. Porque essa carta é uma carta muito boa e eu gosto muito dela. Toda vez que entra um terreno do campo de batalha sob seu controle, você faz uma ficha de felino 2-2. Ou coloca marcando mais um, mais um, em cada criatura que você controla. E elas ganham vigilância. Essa carta é muito forte, cara. Eu gosto muito dessa carta. Temos a emenda de dominária. Outra carta que eu acho bem meme, né? Você coloca duas cartas do seu grimora no cemitério. Depois devolve uma criatura. E aí devolve todas as cartas do seu cemitério pro campo de batalha. Todos os terrenos do cemitério pro campo de batalha. Enfim. Acho meme. Não sou muito fã. Temos uma carta nova. Boon of the Spirit Realm. Custo 5 encantamento. Ele tem constelação. Toda vez que ele ou outro encantamento entre em campo de batalha sob seu controle, você coloca o marcador de bênção nele. Em escritura, você controla mais um, mais um pra cada marcador de bênção. Olha, eu acho que essa carta faz sentido se você consegue montar um deck que coloca muita ficha em campo, sabe? Não acho... Honestamente, não acho essa carta forte, tá? Não acho essa carta forte. Posso estar avaliando mal a carta, mas eu acho que é um custo 5 que, cara, bota marcador nele pra dar mais um, mais um pros outros... Ai, cara, não tem... Desculpa. Custo... Paga 5 pra você fazer isso. Velho, desculpa. Achei muito ruim. Muito ruim. Insignia no trono vazio é uma carta que eu gosto muito, né? Toda vez que você fizer um encantamento, você cria um anjo, 4-4, com voar. Então, assim, tem formas de a gente criar esse, né? Pô, 4-4, o refúgio dos felidades. Então, tem várias formas de você criar, né? Eu acho que, assim, tem formas e formas, né? Batalha por Bretegat, você vai botar dois tokens? Uma merda, assim. Tipo, não gosto, assim. Desculpa até o palavreado, mas não gosto. Uma porcaria. Agora, pô, uma Insignia no trono vazio? Aí sim. Um refúgio dos felidades? Aí sim. Aí eu gosto. Aí nós temos aí Anseão Renascido, né? Uma cartinha também power level bem baixo, mas que eu particularmente gosto. Eu particularmente acho que as três habilidades dela são habilidades honestas pra se fazer. Temos o Batalha no Hellvault, que é uma... Cara, isso aqui é fantástico, tá? Custo 6. Pra cada jogador você exila uma permanente, né? Que não seja a saga nem terreno. Beleza, beleza. Exilou pra cada jogador. Você também, então tem que exilar. Aí depois, no 2, você faz a mesma coisa. Isso até o Hellvault sair de campo, tá, galera? E aí no 3º você cria uma criatura Anjo 8-8 com voar, vigilância e indestrutível chamada Avacin. E nós temos o Tolkien dela aqui, que é... Fiquei até sem fala, galera. É uma das artes de Tokens mais lindas que eu já vi na minha vida. É isso. É isso. Apenas. Amei. Amei essa carta. Nem é tão boa, mas amei, amei, amei. Cacophony Unleashed custa 7. 5 qualquer duas pretas. Quando entra em campo de batalha, se você conjurou, você destrói todos os criaturas que não sejam encantamentos. Isso é legal. E toda vez que ela entra... Ela ou outro encantamento entre campo de batalha sob seu controle, até o final do turno, ela vira um pesadelo, um deus pesadelo 6-6 com ameaça e death touch. E ainda é um encantamento. Então, é basicamente uma global, né? É uma globalzinha que vira um bicho depois e é isso. E, por último, convergência dos vorms. É um encantamento padrãozinho de deck de encantamento parrudo, né? Se isso aqui cai na mesa e ninguém destrói, isso aqui é muito forte. Muito forte. As criaturas com voar não podem tacar você. E no início da etapa final você cria um bicho 5-5, sabe? É muito forte. Se você tiver ali na mesa os bichos que diminuem custo e tal, você consegue fazer isso aqui 10 vezes no turno 5 tranquilamente. Vamos para a base de mana que tem sido o assunto, tá? Eu acho assim, base de mana, tá? Uma base de mana honestíssima por um deck de 250 reais. Eu sei que eu não ia comparar o valor, mas não tem como eu falar isso aqui, tá? Essa base de mana do deck de encantamentos, ela está muito próxima à base de mana do deck de fractures. Que é uma base de mana ultra budget. Ela cumpre o propósito dela, tem as habilidadezinhas, mas você não tem muitos terrenos que têm habilidades muito diferentes, que te trazem um power level melhorzinho para o seu deck, que tem uma grande sinergia. Diferente do deck de Planeswalkers. Eu gostei bastante da base de mana do deck de Planeswalkers. Obviamente ainda está muito aquém da base de mana de um deck que custa 800, 700 reais, tá? Está muito aquém. Porém, a base de mana do deck de PW eu achei a melhor até agora. Essa daqui vai ter muita bounce land, muita land que entra virada ou que checa, né? Não é check land, mas é a que revela, na verdade. Revela da mão para poder entrar em pé. Aí tem aqui as bounce land, né? Que adicionam duas manas. Vai ter, enfim... Não é pain land, né? Mas enfim, cara, vai ter muita terreninho assim, sabe? Com algum tipo de habilidadezinha, mas tem uma habilidade muito relevante, cara. Isso é muito ruim. Muito ruim. A gente vai ter os três templos aqui, que está sendo comum, né? Fora que tem sinergia não, né? Tem flavor com o deck que os templos são de Terus. E Terus é o plano dos encantamentos e dos deuses, né? Enfim, é uma base de mana muito budget, uma base de mana sem graça. Pô, você não tem, por exemplo, aquele terreno que você paga qualquer uma branca para devolver o encantamento do cemitério para o topo do Grimório, o que é ridículo. Você não tem uma torre do Relicário, porque é um deck que tem uma proposta, sim, de comprar bastante carta, né? Você não tem uma torre do Relicário. Gente, desculpa, mas assim, aqui... Eu, inclusive, vou ter a pachorra de falar que eu achei essa base de mana pior do que a base de fractos, fractos. Achei pior. E, dito isso, família, esse deck até agora foi o deck que eu achei mais sem graça, tá? Eu acho que é um deck que ele... Cara, vamos lá, base de criatura, o mágico, artefato, pô, tá bonitinho, sabe? Agora, encantamentos, eu acho que metade desses encantamentos... Eu comparo muito com o deck de Planeswalkers, né? Metade dos Planeswalkers que saíram lá são muito bons, a outra metade são horríveis. Os encantamentos, eu acho que eu fiquei com a mesma sensação. Metade desses encantamentos são muito bons, a outra metade é horrível. E aí tem o downgrade da base de mana, ainda ser uma base de mana super conservadora pra deck de... pra um deck pré-montado, super budget. Então, cara, eles conseguiram me fazer... me deixar decepcionado com algo que eu não tinha expectativa nenhuma. Olha que doideira que a Wizards conseguiu, né? Conseguir ficar decepcionado com algo que eu não tinha expectativa nenhuma. É isso, eu ainda quero testar os decks, ainda quero ver se eu tenho a oportunidade de conseguir esses decks, assim como eu tenho feito em todas as coleções, jogado com vocês, tem gameplay aí dos Comandas de Senhor dos Anéis, tem gameplay de quase... quase todas as últimas coleções tem tido gameplay, análise desses decks. Eu espero que nesse deck aqui, nesses decks aqui eu tenha a mesma oportunidade de continuar fazendo esse conteúdo pra vocês, espero que vocês continuem gostando. e eu quero ver, eu quero ver, né, de verdade como que eles se comportam. É, não... não... não é raro eu achar uma lista de um deck ruim e jogar com essa lista e me impressionar por ter uma qualidade muito maior do que eu achava, tá? É, não é raro isso. Então eu tô curioso pra jogar com esses decks, embora eu continue... Não, é... de verdade, não... não... acho que vocês deveriam comprar esses decks por mais de 400 reais, é isso. Esse deck aqui eu não compraria por mais de 400 reais. O deck de Planeswalkers e de Fractos talvez eu compraria por uns 450, uns 500 reais. Mais do que isso, galera, eu não compraria. Eu acho que realmente é um investimento ruim e olha que eu não acho que Magic é um investimento. Eu acho que... eu tenho repulso a falar que Magic é um investimento, mas acho que com 500 reais a gente consegue montar decks temáticos dentro desses três temas, né, Fractos, Planeswalkers e... e... e encantamentos. Decks bem melhores, cara. Pra ser muito honesto com vocês, eu acho que a gente consegue montar decks bem melhores. Agora eu quero saber a opinião de vocês aí, né? Já viram o vídeo até aqui, então deixem nos comentários a percepção de vocês, o que vocês acharam, vocês concordam que esse até agora é o pior dos decks que saiu ou não? Vocês acham que ele tá melhor, tá acima de algum outro deck? Deixa aí se vocês querem ver o vídeo, né, com... pegando o budget e tentando montar decks melhores do que esses pré-montados, deixem aí nos comentários. E se chegaram até aqui e não são inscritos ainda, se inscrevam aí, me ajudem aí a... a... bater os... os 18 mil, né? A gente tá muito próximo a bater 18 mil. E deixa aquele likezinho aí pra esse vídeo aparecer pra mais gente, beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!